Qual seria a vida? A viagem para mim Se é hora de sair para a rua Inventar um novo som Que a minha história fale de amor Que a vontade de vencer seja maior E oriei, oriei E oriei, oriei Vontada em meu cavalo eu vou seguir E se a chuva cair eu vou sorrir E oriei, oriei E oriei, oriei Eu quero é caminhar feliz assim E saber que um dia volta vai ter fim É hora de sair para a rua Inventar um novo som Que a minha história fale de amor Que a vontade de vencer seja maior Colocar o pé na estrada Abrir o coração Sobre os raios desse sol eu vou seguir E oriei, oriei E oriei, oriei E oriei, oriei Eu quero é caminhar feliz assim E saber que um dia volta também tem fim E saber que um dia volta também tem fim E saber que um dia volta também tem fim E saber que um dia volta também tem fim E saber que um dia volta também tem fim E saber que um dia volta também tem fim Legenda Adriana Zanotto